Boa noite, gente! Boa noite pra todo mundo que tá chegando. Boa noite, bom dia, boa tarde pra quem tá vendo esse vídeo gravado. Eu sou a Aline Ribeira, eu tô aqui no Facebook na minha página Moldes Criativos, tá? Se você ainda não segue a página, toda quarta-feira, às 8 horas, eu faço uma live aqui, uma aula ao vivo e gratuita. E se você depois pegar gravado, tem também essa aula gravada lá no YouTube, tá bom? Oi, Luz Soares! Oi, Letícia! Tudo bem? Boa noite! Boa noite, Kátia, Fernanda! A Fernanda trocou a foto. Oi, meninas! Deixa eu já pegar aqui. Eu vou pedir pra vocês, quem puder compartilhar, compartilha nos grupos. Eu vou deixar a bolsa aqui, pra vocês dando uma olhadinha, enquanto eu faço compartilhamento lá no meu grupo, tá? Deixa eu ver aqui, se eu consigo me achar. E se vocês puderem compartilhar nos grupos, no perfil de vocês, eu agradeço também. Cadê? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Vamos lá! Não tinha colocado aqui. Oi, Divanira! Boa noite! Boa noite! Deixa eu segurar mais aqui, que dá pra vocês verem aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu apareço aqui. Não tô aparecendo. Meu celular travou. Oi, Marisa! Boa noite! Oi, Gi! Boa noite! Oi, Luzia! Oi, Mônica! Boa noite! Gente, não tô conseguindo. Pô, Zizuize! Cadê eu? Peraí, que eu já me acho. Quero acompanhar aqui os comentários pelo celular. A Gisele Simeonato, da GWM Estampas, a Cris Ramos, as meninas aí que sempre estão aqui toda semana, elas me ajudam também a responder pra vocês, tá, gente? Se, às vezes, eu não ver alguma questão, alguma pergunta de vocês... Deixa eu baixar aqui, já antes de... Aí. Se eu não ver alguma pergunta de vocês, elas vêm. E se nem elas não conseguirem responder, depois é só me mandar inbox que eu respondo pra vocês, tá bom? Oi, Socorro! Oi, Maria Salete! Oi, Jair! Oi, Débora! Boa noite, meninas! Boa noite! Tem que compartilhar lá no grupo. Quem puder já vai compartilhando aí. Vamos fazer uma bolsa hoje, que é uma bolsa que... Algumas pessoas já me pediram essa bolsa. Uma delas foi a Maurícia. Não sei se ela vai estar aí na live hoje. Oi, Annelisa! Oi, Sueli! Outra foi a... Elizabeth. Também me mandou o vídeo dessa bolsa aqui. É uma bolsa daquele site Alibaba. Alibaba, eu acho que é. E ela... Ela é assim, ó, gente. Ela tem... Ela tem... É... Eu fiz mais ou menos o que dava, assim, na versão que eu consegui fazer. Eu fiz aqui no Cedro Caramelo, tá? É... Oi, Beatriz Buga! Oi, Marina! Compartilhado! Obrigada, viu, Marina? Obrigada a todas vocês que compartilham sempre as minhas aulas. Depois eu vejo que sempre tem muitos compartilhamentos. Muito obrigada mesmo. Porque às vezes o Facebook não avisa. E se não fosse os compartilhamentos de vocês, as outras pessoas não encontram. Ó, essa parte interna aqui, ela tem essa... Tipo uma carteirinha aqui no meio, que é o que segura ela nesse formato aqui, ó. Pra ela não ficar aberta, tá? E o fundo dela é assim, ó. É separado. Depois a outra, hoje eu vou fazer vermelha com... Com preta. E aí vocês vão conseguir ver melhor o fundo separado aqui. É como se fosse caixinha de leite, mas o fundo é separado, tá? Todos esses materiais aqui são lá do site ateliêcrissramos.com.br. As ferragens, os materiais. Aliás, essa alça aqui que tá super na moto, tem várias cores agora. Chegaram e já vi esses dias que ela postou que já tá meio que acabando os rolos de alças lá. Então, corre lá pra garantir a alça de vocês. E, é... Se você quiser comprar com o meu cupom de desconto, é Aline Ribeiro Minúsculo e tudo junto. Legal, né, Annelisa? Então, eu fiz essa versão aqui no cedro, que é o mesmo material. Você pode utilizar o que... É... O material que você não precisar colocar forro desse modelo aqui, desse jeitinho aqui. E hoje, agora, como muita gente trabalha ou com tecido ou com sintético 08, então eu vou fazer na versão sintético 08 com forro, tá? Mas essa daqui, ó, essa daqui eu não coloquei forro, tá bom? Obrigada, agora, Ceaba. Oi, Vera Pires. Oi, Dinéia. Tudo bem, amore? Menina, se eu não ver algumas de vocês, me perdoa. Depois eu fico vendo o que vocês ficam falando. É... Fala oi! Fala oi! É... Boa noite, Aline! Fala oi pra mim! Manda um beijo! Ai, gente! Mas eu não consigo ver todo mundo. Oi, Daiane. Obrigada, amore. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Muito obrigada pelos compartilhamentos de vocês. Só a partir de vocês que eu consigo levar a minha aula pra mais pessoas. Adriana Lencar. Oi, Marina Mello. Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Eu terminei uma mala, uma outra mala que é de encomenda. E, ó, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui na tela junto com ela. Ó, essa mala aqui, ainda vou pôr um pingentinho aqui, aqui é um bolso. Esse aqui é o verniz 0,9 milímetros, lá que tem lá no site da Cris, tá? Essa mala aqui, ó, é aquele tipo de mala que tem essa abertura aqui, ó. O zíper acaba nessa lateral aqui, ó. Tá? Então, ela não é o fôleio contínuo até aqui. É o encaixe, né? Aquele tipo de peça que é assim, ó. Aqui é a tampa, aqui é o fôleio e encaixa na tampa aqui. Essa aula aqui, essa mala aqui, conforme eu fui fazendo, eu fui gravando ela, tá? Deixa eu... Eu fiz... Eu terminei de fechar ela hoje. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Cortar aqui. Ainda não fechei o viés. Essa aula aqui vai ser uma aula que vai tá lá no... Ó, coloquei aqui um bolso... Ai, deixa eu ver se eu consigo, ó. Aqui na tampa eu coloco... Não tá fechado o viés, tá, gente? Ó, coloquei um bolso com zíper, vinil translúcido. Aqui no fundo da mala, ó, é o elástico com esse engate aqui, ó. Esse engate aqui tem lá no site da Cris também pra vender, tá, gente? Fiz com o forro de... De um nylon emborrachado, né? Que é fácil de limpar. Se cair alguma coisinha, algum produtinho, alguma coisa. E como? Dia 6, se eu não me engano, agora de abril, vai completar um ano de parceria que eu tenho com a Ateliê Cris Amos. Então, eu vou oferecer pras meninas lá do Clube da Cris essa aula aqui. Então, eu falei pra Cris que eu poderia colocar essa aula lá no clube de bônus, né? Pra quem é assinante do Clube da Cris Amos como uma forma de agradecimento a todo esse ano de parceria com a Cris, tá? Então, essa aula aqui, pra quem é assinante do Clube da Cris Amos, vai estar disponível. Vou ver sempre a semana que vem e a outra eu já edito, porque as minhas aulas pagas eu também não gosto de editar muito, pra ficar bem explicadinho, pra todo mundo conseguir fazer, tá? Como ela é uma peça bem grandona, são só medidas, não tem molde, tá? Tá bom, meninas? Aí, as meninas do Clube estão aí em peso, ó. Então, como forma de agradecimento a esse ano de parceria com a Cris, eu vou disponibilizar essa aula lá no Clube da Cris Amos, e vou disponibilizar também essa aula para as meninas do meu curso de modelagem, tá? Então, essa aula aqui, eu vou disponibilizar pras meninas do curso de modelagem, porque eu vou mostrar que eu tirei através de uma outra malinha que eu tenho ali, que é uma mala que eu fiz... Quem me acompanha desde o começo, há dois anos e meio, mais ou menos, atrás, eu postei um vídeo de uma mala dessa aqui, ela era preta com rosa claro, tá? E aí, a mesma cliente teve outra menininha e me pediu e fez questão que eu fizesse a mala pra ela, inclusive eu demorei bastante pra fazer, porque, né, a gente com as aulas não dá conta de fazer tudo, e aí eu aproveitei e fui gravando pra poder mandar pra ela e já deixar a aula salva, tá, gente? Ah, é mesmo, Marcia, verdade, vai assistir nos dois lugares. Gente, então eu vou disponibilizar pra vocês e depois, quem quiser adquirir essa aula também, eu vou vender a parte separada, quem não faz parte nem do meu grupo de moldes e nem do Clube da Cris Amos, aí eu vou oferecer essa aula separada, tá? Entre essa semana e a semana que vem, eu já dou uma juntadinha nos vídeos e posto lá pra vocês, certo? A Cris também vai avisando lá no Clube Vocês. Então, gente, essa bolsa de hoje aqui são só medidas, tá bom? Você é uma linda. Obrigada, meninas. Imagina, é só... é um jeito de eu agradecer, né? Eu não tenho como agradecer de outra forma, se não com o meu trabalho, né? Verdade, né? Aparecida, mas fiz duas vezes. Eu já nem tô de uniformizada, porque, né, o dia foi tenso, terminei... Fechei essa mala hoje antes do almoço e depois do almoço que eu fui planejar essa peça aqui, gente. E fora os, né, as outras coisas a fazer e tal. E aí, vamos começar então aqui. Todo mundo já compartilhou, chamou as meninas aí. Boa noite, Denise. Boa noite, Tairine. É, você também, né, Isabel Duarte? Oi, Nerimar. Oi, Mirce, tudo bem? Então, vamos lá. São só medidas, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. E hoje eu vou fazer aqui com esse sintético. Ele é vermelho, tá parecendo meio rosa. Deixa eu ver aqui na outra câmera. Ai, né, Beatriz? Ai, tem dia que a gente corre. Esse aqui, gente, é o sintético... Como que chama mesmo? Ai, gente, fugiu o nome. Cadê a Cris? Não entrou aí? Vocês já compraram desse? A Ana Elisa tava perguntando desde outro dia, na aula da Cris, se ele era da mesma gravação que o... Que o Corano. Ele é quase igual, mesma gravação que o Corano, só que ele é fundo de malha, tá? Então, essa daqui vocês vão ver a diferença. De uma da peça com o material mais estruturado e da peça com o material... Eu fiz questão de fazer com esse aqui bem molinho mesmo, tá? Isso, Dol Gerson, meu amigo. Você tá aí, me agradeço. Obrigada pela ajuda. Esse é o Dol, gente. O Dol tem várias cores. Essa aqui é a cor vermelho. Acho que tá meio rosa aí, tá? Mas ele é vermelho. É, tá bem rosa aí. Tá parecendo pink, né? Mas ele é bem vermelho mesmo. Até meio puxado pro... É um vermelho que não é aquele vermelho queimado. É mais puxado pro coral. É o vermelho vivo mesmo. Vermelho bem vermelho, tá? E aí eu já coloquei aqui, ó. A etiquetinha da Vera Guimarães, tá? Essa daqui é uma cor meio caramela. E coloquei num pedacinho de... Isso. Obrigada, meninas. Coloquei... Oi, Pandoff. Coloquei num pedacinho de Montana. Então, essa daqui eu vou fazer vermelha com Montana. E essa alça aqui também, tá? Aqui, o que que eu vou fazer? Eu já troquei a linha aqui pra linha vermelha... Pra linha preta. Pra eu poder costurar aqui minha etiqueta. Oi, Ana Maria. Beijo, meninas. Falei primeiro, Gerson. É que aqui só dá pra eu visualizar dois de cada vez. E se vem aquele emoji na frente... Aí só fica o emoji. Eu não vejo nem o nome da pessoa. Oi, Michele. Oi, Los Angeles. Tem ele bordô? Tem várias cores desse doll. E ele é... E se vocês quiserem assim, ó. Quando vocês quiserem fazer uma peça que precisa ser bem maleável... É esse doll aqui. Vocês podem escolher ele, tá? O doll é bem maleável. O... O ruste, que também é bem maleável. Inclusive, o ruste que tem listrado também tem liso e listrado é Nádia. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, o que que eu já fiz aqui? Eu já costurei... Deixa eu virar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Eu já costurei a etiqueta aqui, tá? Na frente da peça. E aí, eu vou aproveitar a linha preta pra fazer aquela parte do meio. Que é tipo uma necessairezinha, uma carteirinha que tem lá no meio. Essa necessairezinha, ela tem dupla função. Ela tanto serve pra, é... Segurar, é aquela lateral, tá? Eu preferi fazer com essa necessairezinha, que é do jeito que tá lá no site. Quem já viu essa peça lá no site, vai saber. Ah, eu fui tirar minha... Minha cola de contato da... Do vidrinho que acabou, o restinho, pra pôr outra. E esqueci de pôr. Oi? Ah, Sônia! A vizinha da minha mãe. Você tá aí, Sônia, me vendo hoje? Um beijo. Oi, Sâmila. Beijo lindor pra você. Oi, Michele. Pareça sempre, viu, meninas? Essas meninas sumidinhas. Ó, o que que eu vou fazer aqui, ó? Esse corte aqui, no Montana, eu cortei 16 de altura por... 21 de largura, tá? Esse aqui é o Montana Andorra. Ele é aquele mais cascudinho, que eu falei pra vocês naquele vídeo outro dia. Aqui, ele tem aquele fundo, né? Que não precisa de forro. E esse, o Andorra, é mais cascudinho. A malhabilidade é a mesma, dá pra costurar tranquilo como o outro, só que ele é mais cascudinho, tá? O cedro já é mais lisinho, parece... é mais emborrachadinho. Eu vou pegar aqui, gente, o bom seria a cola de contato, tá? Mas a minha, eu esqueci de colocar no tubinho ali, esqueci de encher o tubinho de bico fino. Então, eu vou colocar nesse aqui, ó. Vou passar bem na beiradinha, só pra estabilizar, porque aí a gente vai costurar certinho, tá? E vou colocar aqui, ó, no zíper assim mesmo, tá? O zíper eu só cortei um pouco maior e ele não tá com nenhum tipo de acabamento ainda. Aliás, eu vou até tirar esse cursor pra ele não me atrapalhar. Ó, vou colocar aqui. O zíper, gente, no nylon do zíper, ele tem geralmente umas traminhas, tá? Então, essas traminhas aqui vai ser tipo um guia pra gente não costurar torto. E o bom é colocar cola. Pode também colocar fita dupla face, mas eu não gosto muito de fita dupla face. Eu gosto mais de cola mesmo. Aí eu tô colocando essa daqui, é cola de silicone, tá? Mas o certo seria um pouquinho de cola de contato. Ela cola melhor. Aí, vou posicionar essas duas partes aqui. Ó, quando eu olho aqui o zíper, eu vejo que ele tem duas carreirinhas. Então, eu vou, depois da segunda carreirinha aqui, ó, e vou olhando pra ver se ele tá reto, ó. Quem não quiser fazer com montana dentro, pode fazer com 08, só que aí vai ter que colocar forro, tá? Então, é aquela, aquele, é aquela necessarzinha simples essa daqui, tá, gente? Aí, o que que vai fazer? Vai colocar o forro, o zíper direito com direito, vai colocar o forro direito com direito, tá? Vou passar uma costura aqui na beiradinha, de meio pé de máquina, de um lado e do outro. Como é uma costura aqui que vai ficar bem aparente, tem que ficar bem bonitinha. Todo mundo tá com saudade da Sâmila, né? Todo mundo tá mesmo. Essa necessária que eu vou fazer aqui, eu tô fazendo com material mais estruturado. Não, pode fazer com o outro também, tá? Por que que eu tô fazendo assim? Pra não ter que precisar fazer todo o processo de direito com direito, desvirar e forro e tudo mais, tá? Só por isso. Não, não tem outro motivo, tá? Pode pegar ela e fazer com o material que você for fazer a bolsa. De repente, você vai fazer a bolsa com um tecido, também pode. Vou dar um nó aqui que eu desfez o meu... Acho que eu não dei retrocesso aqui, vou dar um nozinho aqui atrás, tá? Essa parte aqui de trás, o zíper vai ficar assim, vai ficar aparecendo mesmo. Mas, gente, essas peças pequenas assim, não tem problema de ficar o zíper aparecendo assim. Mesmo porque essa parte do zíper aqui não desfia, né? Eu vou pegar aqui, ó. Dá uma queimadinha. E aqui também... É, esse preto é Montana. Esse preto é Montana, tá? O outro eu fiz do mesmo material do cedro. O cedro, gente, é um material bem parecido com o Montana, tá? Ele só muda o nome, lá no site da Cris tá com outro nome, mas ele é quase igual o Montana, praticamente igual. Ó, agora eu vou colocar o cursor. Como a frente e as costas são iguais, eu posso colocar daqui pra lá, de lá pra cá, que não vai fazer diferença, tá? Coloco o cursor e aí, aqui, pro Montana, eu cortei o quê? Duas tirinhas, ó. Cortei aqui, ó. Duas tirinhas de quatro por três. Então, quatro é o comprimento e três é a largura, tá? Assim. Aí, antes de colocar as tirinhas, eu vou refilar o meu zíper aqui, ó, bem rente. Refilo bem rente. E prefiro também dar uma queimadinha aqui no zíper. Deixa eu refilar aqui desse lado também. Foi um jeito que eu quebrei um pouco a cabeça aqui, pra encontrar esse jeito, de fechar essa peça ali na bolsa, pra ela segurar essa lateral, tá? Que lá na... Lá na foto original, eu acho que bastante gente já deve ter visto essa bolsa aqui. Ela tem uma alça na frente também. Ela tem uma alça que transpassa de um lado pro outro. Tem até um penduricalho. Ah, mas eu não gostei daquela alça lá, não, gente. Aquela alça pendurada. Que, na verdade, por fim, a gente vai usar essa alça grande mesmo. Ó, então, corto bem rente, ó, e queimo pra ele não desfiar, tá? Aí, eu vou vir aqui com esse acabamento aqui, ó, e vou avançar pra dentro aqui da minha peça, mais ou menos um centímetro. Tá boa a imagem aí pra vocês? Deixa eu abrir aqui um pouquinho, só. Tá nítido aí, mesmo sendo no preto, mas eu já vou trocar pro vermelho, tá, ó? Então, essa partinha aqui dos quatro... Opa! Dos quatro centímetros, eu vou avançar ela um centímetro aqui, ó, pra dentro dessa peça aqui. E vou passar a costura aqui, ó, bem na beiradinha, tá? Passar aqui a costura bem na beiradinha, de um dos lados. Meio pé de máquina. Dou o retrocesso. Eu não sei, pode ser que tenha outra forma de fazer, assim, mais... É mais fácil essa parte aqui, mas essa foi a forma mais fácil que eu pensei de fazer, tá? A Wanda falou que fez as comprinhas na Cris e amou todos os materiais. Quem não for do Clube da Cris Ramos e quiser pôr meu cupom de desconto lá no site, gente, é Aline Ribeiro. Tudo minúsculo e tudo junto, tá? Vocês ganham desconto no final da compra. Tem que validar o cupom, tá? Não pode só colocar o cupom, tem que clicar em validar, senão ele não entra lá. Aí, depois que finalizou a compra, não tem mais jeito, tá, gente? Sempre a Cris... Tem uns brindezinhos que eu deixo lá com a Cris também, pra quem compra com o meu link, tá? Ó, fica assim, ó, com essas duas orelhinhas, ó. Tá? Passei uma costura aqui e uma costura aqui. Agora, eu vou dobrar ela aqui, ó, e vou unir aqui. Pontinha com pontinha, o mais perfeitinho possível. Se precisar, depois dá, pode até dar uma refiladinha. Então, quem for fazer com o outro material, nessa parte aqui, gente, não vai conseguir colocar essa asinha aqui, tá? Se você for fazer com o material que tiver que ficar embutido, você não vai conseguir colocar essa asinha de assim, tá? Você vai ter que colocar de assim, ó, como se fosse bolsa. Porque depois você tem que virar direito com direito e essa asinha vai ser costurada, então não vai dar certo, tá? Então, essa asinha, em vez de vir aqui em cima, vai ter que vir na lateral, aqui no finalzinho na lateral. Tá? E aí, você vai colocar direito com direito, costurar, perto do zíper aqui, costura a asinha aqui, tá? E depois, na hora que desvirar, ela tem que ficar pro lado de fora. Ó, eu vou começar a minha costura aqui, ó. Eu vou começar a minha costura bem aqui, no comecinho da asinha aqui. Como se eu fosse começar lá na ponta do meu material aqui que tá recortado, ó. Bem nessa pontinha aqui, ó, tá? Vou começar aqui e vou dar o retrocesso e vou seguir lá pro outro lado. Aqui nessa parte, nessa dobra aqui, fica meio grossinho. Então, vamos dar uma ajeitadinha aqui. Eu não vou passar até o fim, até lá na ponta, porque fica muito grosso, tá? Vou passar só até aqui, só no comecinho da asinha ali. É, depois eu vou colocar todas as medidas lá no grupo. Gente, quem tiver no grupo, deixa eu ver se o outro lá tá bonito, tá? Quem não tiver no grupo moldes criativos, é só pedir pra entrar, que eu aprovo. É um grupo fechado, porém é gratuito. Todas as aulas eu deixo as medidas lá e algumas aulas tem molde também. Dificilmente eu dou um molde, mas às vezes se eu conseguir fazer, eu disponibilizo o molde, tá? Obrigada, Vivian. Mostra a peça, daqui a pouco eu mostro, Loura. Boa noite, cara. Oi, Cris. Então, eu vou dar um retrocessinho aqui duplo, ó, pra prender bem. Aí, eu vou queimar a pontinha que ficar aqui, porque como é uma peça que aparece bastante as costuras, então, até os arremates aparece bastante, né? Ó, então ela vai ficar fechadinha e vai ficar assim, tá, ó? Ó, aqui e aqui assim, tá? Aí, eu vou reservar essa parte aqui e vou passar pro fundo. Eu deixei até o fundo aqui sem cortar pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra cortar aqui. Deixa eu só conferir aqui o negócio. Vinte e dois. Vinte e dois. Deixa eu ver. Ó, meninas, nós vamos fazer o seguinte. Nessa parte da frente aqui, ó, eu vou cortar. Deixa eu ver aqui na minha cola. É, corpo vinte e três na altura por quarenta na largura, tá? No Montana, quem for fazer no Montana, naquele outro que tem o fundo de outra cor, como chama, Cris? Esqueci o nome daquele que parece com Montana também, com cedro, tá? Todos eles que não tiver forro, pode fazer desse jeito aqui também. A única diferença é que não vai colocar forro, tá? Se tiver algum passo diferente do jeito de fazer no Montana, eu explico pra vocês. Porque eu sei que bastante meninas gostam também de fazer com Montana. Deixa eu pegar aqui. Vou vir aqui, ó. Nesse daqui eu posso fazer pique, porque ele vai ficar escondido. No Montana eu não posso fazer pique, eu tenho que fazer só marquinha, tá? Faço um pique no meio aqui e faço outro pique no meio aqui. Eu vou fazer com vocês aqui o jeito que eu faço essa parte, pra vocês entenderem. Porque algumas meninas, é o mesmo fundo que eu fiz na mala de mão. Tem lá no canal também essa mala. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, deixa eu pegar a réguinha menor, que fica mais fácil pra eu me movimentar aqui. Vou pegar aqui no fundo e vou marcar um centímetro aqui nessa parte do meio, ó. Pegar a canetinha. Ó, 22. Deixa eu marcar aqui pelo molde, que é mais fácil do que eu pegar a régua, né? Mais ou menos aqui, ó. 22. Aqui. E aqui. Aí, eu vou vir aqui, essa régua aqui, gente, é a régua de caixinha de leite, ó. Então, como ela tem marcaçõezinhas, eu vou utilizar ela, que ela é pequenininha aqui, porque eu não sei... Ah, tá aqui, já achei a outra régua. Opa, 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 sem derrubar tudo, já derrubando, né? Pra variar. Ou eu derrubo, ou eu... Ou a coisa some. Um dos dois, né, gente? A aula nunca pode ser mais tranquilinha. Pra que? A aula tranquila, ó. Vou fazer uma marcação aqui, na parte de baixo, onde vai ser emendado com o fundo, de um centímetro, ó. Vai ficar mais fácil de todo mundo entender como faz esse fundinho aqui, tá? Fazer uma marcação de um centímetro. Minha régua tá veinha, veinha. Vou mandar fazer uma régua pra mim também. Dessa daqui. Que essa daqui já sumiu os números. Ó. Faço uma marcação aqui na parte do fundo também. De um centímetro. Dos dois lados. Frente e costa são iguais dessa peça, tá bom? Peraí que eu já vejo o comentário de vocês. Qual a medida do fundo? Peraí que eu já passo. Deixa eu catar o que eu derrubei aqui, gente. Aqui, né? Calma aí. Um minutinho. Tá bem que eu coloquei as ferragens no saquinho, senão eu tinha espalhado ferragens pra tudo fazer lado. Ó. Então, a frente é 23 por 40, frente e costas. E o fundo é 22 por 17, tá? Venho aqui, ó. Eu cortei também o fundo no Montana Andorra preto. Tá? Eu vou fazer uma marquinha aqui de meio. Faço uma marquinha aqui de meio. Geralmente, na modelagem, eu já tiro aquele cantinho ali que eu vou tirar depois. Mas, pra algumas pessoas que, às vezes, não entenderam como faz isso aqui, então, eu vou fazer desse jeito aqui, tá? Vou vir aqui, vou transferir a medida, a marcação do meio pra minha linha que eu fiz aqui, ó. De um centímetro. Pra eu poder bater aqui, ó. Meio com meio, tá? Então, o que eu vou fazer, ó. Venho aqui. Então, já antes de trocar a linha, já faço isso, tá? Né, Fernando? Verdade. Ó. Venho aqui. E posiciono aqui, ó. Meio com meio, tá? Então, vocês vão ver que vai sobrar esse pedaço aqui do fundo. Então, aqui, o bom também é passar uma colitia, né? Passar aqui com o meu tubinho maior. Só na pontinha. Isso aqui. Dá só uma lambrecadinha, só pra segurar um pouquinho. Então, é 22 por 17 o fundo, tá? Quem não quiser fazer com esse fundo separado, pode fazer a peça com caixinha de leite. Aí, o que que você vai cortar? Você vai cortar... É... Deixa eu ver aqui a medida. 29... Deixa eu pensar aqui, gente. Oito e meio... Oito e meio... Nove... Vinte e três. Mais nove, trinta e dois. Você vai cortar com trinta e dois... Por... Quarenta. Se você não quiser fazer com esse fundo separado, e quiser fazer com caixinha de leite, você vai cortar com trinta e dois por quarenta. E depois que unir as laterais, você vai fazer uma caixinha de leite de oito centímetros e meio. Como que marca esses oito centímetros e meio? Depois eu vou marcar no forro, tá? Fiz uma sujeirinha na régua, né? Mas nessa parte aqui, depois eu posso tirar. Melhor sujar a régua do que minha máquina. Ó. Ah, sujei. Sintético. Ó, a cola de contato é boa, ó. Porque depois é só passar o dedo que ela vira uma bolinha e sai. Aí eu venho aqui, ó. Meio com meio. Põe na linha que eu marquei aqui. Ó, aqui também eu borrei. É só eu passar o dedo que ela sai, ó. A cola de silicone, ela já não sai. Ela já fica branquinha, manchadinha. Por isso que eu prefiro a cola de contato. Deixa eu ver se secou aqui. Secou. Eu passo aqui por baixo da máquina, ó. Tá dando pra ver aí, né? Aí eu venho aqui e faço uma costura de meio pé de máquina. Dou um retrocesso no começo. Meio pezinho de máquina. Tá? Ó. Passo aqui desse lado. Eu acho que vai ficar super legal essa peça também nesse material mais molinho. Esse daqui é o doll, tá? Pra quem não pegou no começo. Esse aqui é o doll. Ó, faço a costura aqui. Aí venho desse outro lado, naquela marcação de um centímetro que eu vi, meio com meio. E colo aqui, ó. Colo aqui, tá? As meninas lá do meu grupo de moldes, essa modelagem aqui é a mesma modelagem que eu pus lá pra vocês da mala de mão, tá, meninas? Vocês podem modificar as medidas, fazer das medidas que vocês quiserem. Inclusive, eu já vi peças desse modelo aqui maiores, fica bem bonito também. Retrocesso no começo e no final vai ficar assim. Aí, tá vendo que da ponta do Montana pra cá, sobrou esse pedaço, ó, de um centímetro que eu marquei aqui? Então, essa sobra dessa marcação aqui, eu vou recortar. Então, quando a gente, quando eu faço a modelagem, eu já deixo essa parte aqui recortada. Mas aí, eu achei mais fácil fazer assim com vocês, que aí dá pra entender melhor, né, ó. Corto aqui, bem na linha do um centímetro, a hora que encontra com Montana, eu corto. É mais fácil cortar na base com estilete, mas aqui nós cortamos na tesoura mesmo, a tesoura mesmo, 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 né, sas bonitas? Corto aqui e corto aqui também. Não deixo ultrapassar ali da onde que eu fiz do Montana, tá? Se eu vim com a tesoura de pontinha, essa tesoura chegou também lá no site, chegou uma outra tesourinha também, mais simplesinha de arremate. Mas essa rosinha aqui é a paixão nacional, né? Chegou alicate de pique. Pronto, tirei, ó. Então, eu tirei as quatro pontinhas aqui de um centímetro. Aí, agora, olha aqui, ficou perfeitinho, tá vendo? O retângulo aqui ficou perfeitinho. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos costurar direito com direito. Ó, viro direito com direito e costuro aqui. Gente, na outra de Montana, eu quis fazer uma gracinha e sobrepus. Ao invés de colocar direito com direito, eu sobrepus essa lateral aqui. Então, eu coloquei assim, ó. Ao invés de colocar assim, eu coloquei assim. Aí, eu dei uma sofridinha pra fazer essa costura. Mas ficou bonito, viu? Gostei, ficou bem bonito. Tá, quem for fazer aí com os materiais que não precisa de forro, pode fazer isso, ó. Vem aqui, fazer a costura de um pé de máquina. Agora, eu preciso trocar minha linha. Já fiz tudo que eu tinha que fazer com preto? Agora, eu preciso trocar minha linha pra vermelha. Vamos lá trocar a linha. Gosta do quê? Tem dó de usar o quê? Ô, Márcia, o que você tem dó de usar? Tá igual eu? Eu tenho um tecido aqui, que eu não uso ele mais... Eu tenho dois, aliás. Eu não uso eles, nem a pau. Deixa eu trocar aqui. Ah, da tesoura, será? Ah, recebeu o alicate de pique? Preciso comprar esse alicate de pique. Tiro cada... É, então, o alicate de pique é bom, porque ele dá um... Você pode controlar o pique, né, gente? Porque, às vezes, você vai dar um pique com a tesoura, ele até ultrapassa meio centímetro, né? E aí, estraga a peça. Tem que fazer a medida maior. Você gosta de inventar moda, né, Dona Aline? Ai, Cristiane Ramos. Cristiane Ramos, Cristiane Ramos. Você tá falando do fundo da bolsa, né? Aline, de uma modelagem faz várias. Isso mesmo. De uma modelagem a gente faz várias. Amanhã teremos aula. É do fundo que você tá falando? Ah, os clipes, né? Os clipes são lá do site da Cris Ramos, Gerson. Você conhece? Esses clipes aqui andam criando perna. Vamos lá. Trocando a linha, agora pra linha vermelha, tá? Trocando pra linha vermelha. Tô usando a linha de nylon 60, ó. Então, vamos costurar aqui com o pé de máquina. Dando retrocesso no começo e no final. Costura lateral aqui, direito com direito. E vou vir aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Direito com direito. Fiz um ajudante aqui pra ler meus comentários, sabe? A minha ajudante me abandonou. Minha ajudante me abandonou. Qual peça? É uma bolsa, amiga. Ó. Aí eu costurei aqui direito com direito. Aí eu pego aqui, ó. Junto aqui com o fundo, ó. E bate certinho, tá bom? Então, aí se você for fazer a caixinha de leite, né? Se você for fazer o fundo inteiro, igual eu falei. E eu já esqueci até a medida que eu falei. Você vai medir, ó. Do fundo pra... Da costura pra dentro. Você vai medir aqui, ó. Oito... E meio, ó. Oito e meio da costura, oito e meio da costura, tá? Vai fazer uma caixinha de leite com oito e meio. Quem não for fazer com fundo separado. Depois eu vou marcar lá no PDF, assim. Quem for fazer com caixinha de leite, tal medida, tá? Vou marcar a medida lá, quem quiser fazer com caixinha de leite. Agora eu vou passar a costura aqui, ó. Do mesmo jeito, com o pé de máquina. Vou abrir a costura aqui do fundo pra ficar bonitinho. Cris, linda, você pode responder? Eu quero chegar na medida do fundo, no caso 22. Ô, Guaraciaba, essa medida de 22 aqui é porque eu não fiz a caixinha de leite, tá? E essa aula eu explico bem certinho lá no... Acho que você não tá, né, no curso de moldes, ó. Vou vim do outro lado aqui fazendo a mesma coisa, tá bom? Vocês vão ver que essa bolsa, ela é meio quadradinha. Até lá no site, as medidas que estão lá no site que eu vi lá do Alibaba, ela é... Hoje tá difícil, comendo uma carne assada, tomando uma cervejinha, assistindo a aula top. Ah, Fernanda, mas você, hein? Eu vou te falar uma coisa. A Fernanda deve ser daquelas que ela come, come, come e não engorda. Sabe aquelas que matam a gente de inveja? Porque um dia eu tô comendo brigadeiro... Tô curiosa pra saber como prender a necessaire aí dentro. Ah, tá. Depois nós vamos prender aqui, tá? É o jeito assim, ó. Tem duas formas. Uma forma é prendendo no forro. E a outra forma, eu ajeitei de prender desse jeito aqui. Lá no site, ela tá presa na própria lateral da peça. E eu achei que aí eu fico um acabamento muito feio, tá? Então, eu inventei um outro jeito, ó. Ficou assim, certo? Aqui, a parte externa tá pronta. Vou deixar aqui pelo avesso mesmo. Certo? Aí, vamos fazer aqui o forro. O forro, pra quem for fazer do jeito que eu vou fazer aqui, vai cortar. Uma vista pro zíper, ó. A vista do zíper... Ó, vista do zíper não. A vista da boca é essa daqui, ó. A vista é 4 por 40. E o corpo do forro é 29 de altura por 40 de largura também. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. A pessoa vai fazendo muita baguncinha, né? Muita baguncinha demais. Aí, eu vou vir aqui, ó. Esse forro aqui, gente, é o nylon 2R, tá? Tem lá no site. Esse aqui é o vermelho. Ele é um nylon bem mais durinho, ó. Porém, ele não vai agregar estrutura. O que eu falo de estrutura é de deixar a peça em pezinha, por exemplo. Ele não vai agregar estrutura. Então, como eu queria essa peça em especial bem molinha, eu deixei esse nylon aqui pra ser como forro, tá? Se você quiser estruturar um pouquinho mais, então, dá um pouquinho mais de corpo pra sua peça, o que você pode fazer? Você pode utilizar o nylon dublado. Qual que é o nylon dublado? Ou espuma dublada? Ou nylon acoplado? Tem vários nomes. Ele, um lado, ele é nylon. Do outro, ele é uma espuminha mesmo. Bem fininha. De 2 milímetros, mais ou menos. Ó, eu viro aqui a vista direito com direito e passo uma costura aqui, tá? Esse nylon aqui é difícil de achar o direito. De dia até que a gente ache. De noite, sem chance. Então, talvez se você fizer do avesso, não vai aparecer. Ó, direito com direito. Vou virar aqui e vou rebater já essa minha vista aqui, ó. Vamos mudar a posição da câmera? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Vamos erguer um pouquinho mais aqui, né? Aí, dá pra ver melhor? Será que tá melhor? Ó, vou rebater em cima do forro mesmo, tá? Porque tá tombando mais fácil pra baixo. Então, vamos... Vamos pra onde tá mais fácil aqui, ó. Tô costurando toda a peça no ponto 4 aqui, tá, gente? E bati, vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Direito com direito. Ó, vista direito com direito no forro. E vou passar uma costura aqui de um pé de maca. Isso que é pra eu ficar concentrada. Tá bom, gente? Peraí. Já tem três pedidos de mostrar a peça. Daqui a pouco eu mostro. Peraí. É, gente. Eu já concentrando, eu já erro. Imagina se eu não concentrar. Tá bom assim agora, Losângela? Agora sim? Ah, Gerson, você brincando, né? Ela é surda. Tá bom assim, gente? Vocês estão conseguindo ver? Fala aí, tá? Mostra a peça. Tá bom? Ô, Gerson, você tá tumultuando, hein? Você para, hein? Não vem provocando. As meninas já são terríveis. Já vou mostrar. Parma aí. Pois é, Ana. Tá ótimo. Então, tá bom. Sim, sim. Então, tá bom. E, Gerson. Nossa, olha lá. A Cris Ramos também, ó. A Cris tá... A Cris tá me... A Cris tá me judiando porque eu fico fazendo bagunça na zona dela. Só porque eu falo pra ela mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Aí, ela fica aí fazendo bagunça agora também. Ai, vamos desenroscar aqui, aí. Ó, gente. A peça é essa daqui. Essa eu esqueci de colocar a etiqueta, tá, Vera? Mas eu vou colar. Eu prometo, viu, amiga? Nessa aqui eu colei. Colei já. Costurei. Ó. E essa parte aqui de dentro, tá? Ela tá presa aqui. É uma necessaire, ó. Tá? É uma necessaire, uma necessaire, uma carteirinha que tá presa. Então, ela fica utilizada como uma necessaire e ela tá segurando essa parte da bolsa pra ela não abrir. Tá vendo, ó? Então, ela segura aqui também, tá? E fiz essas alças lindas aqui, que tem lá no site da Cris. Esse acabamentinho aqui também. Lindo, lindo, lindo. E ela não vai parar presa aqui, porque ela é grande. E eu vou ter que colocar lá de novo onde ela tava. Agora ela ficou assim, de canoa. Vamos lá. Vamos lá. Viram, meninas? Gostaram? Assim a live é aquela meia-noite, né, Miriam? É verdade, ó. Agora eu venho aqui, ó. Direito com direito. E vou posicionar aqui, forro com... Gente, nesse momento aqui, ó, são duas opções, tá? A gente pode tanto, dependendo do jeito que você for fazer o acabamento da sua bolsa, você pode vir aqui, ó, com essa peça aqui, você pode posicionar ela aqui e costurar junto com o forro, tá? Porém, ela vai ficar dando uma repuxadinha no forro, porque esse forro é solto, né? Então, o que eu aconselho é fazer como eu fiz, tá? Mas, de repente, se você não vai fazer o acabamento que eu fiz pra prender isso daqui, aí você vem aqui e posiciona um lado aqui, ó. Quem for fazer com tecido também pode fazer isso, ó. Costura aqui desse lado, tá? Aí, depois, você vai vir pra esse lado aqui, você vai trazer essa peça até aqui e vai costurar tudo junto aqui também, ó, tá? Então, aí, você vai ver que ela vai repuxar aqui o seu forro. E tem que ser assim mesmo, tá? Eu acho que é mais difícil, mas quem quiser tentar pode fazer. A minha, eu tô dando uma ideia aqui pra vocês e vocês podem explorar a ideia do jeito que vocês acharem melhor. Tem meninas aí que costuram super bem, né? Que fazem peças maravilhosas e tenho certeza que se quiser modificar vai conseguir tranquilamente. A bolsa marrom, Roberta, eu fiz com o cedro. Esse aqui é o cedro, é lá do site da Ateliê Cris Ramos. E você pode fazer também com montana, desse mesmo maneira que eu fiz aqui, porque esse daqui não precisa de forro, né? Então, nesse caso aqui, dessa parte aqui, eu já não estaria fazendo até lá lá. Já não precisaria desse forro aqui, já partiria pra outra parte. Aí, aqui, ó, no fundo, eu vou deixar uma abertura pra desvirar, porque essa peça eu não vou fazer com o virado. Então, eu vou costurar até um ponto aqui. Vou... E vou deixar um lugar pra desvirar. Ela até ficaria mais fácil com o virado, né? Mas... Eu não preparei aqui minhas coisas pra usar cola. Então, vamos fazer direito com direito, desvira e rebate. Ó, costurei toda a volta e deixei uma abertura aqui na parte do fundo. Quem gosta também de deixar a abertura na parte lateral, pode deixar também, tá? Aí, você vem aqui com... Como que chama o outro que é parecido com o Montana Gerson, que tem o fundo de outra cor? Ainda tem dele? Aquele lá também fica lindo. É... Esqueço o nome dele. Ah, então, vou mandar. Vou mandar também pras meninas que pediram, as parceiras lá pediram, também vou mandar pra elas. Ó, aí, aqui, eu tô utilizando essa regrinha aqui. É uma régua que eu tenho à venda, a Cris tem lá no site também, tá? É uma regrinha só de caixinha de leite, que ela vai de 1, de 0 a 10. Essa daqui é diferente da que tem da... Das curvas arredondadas lá, ó. Eu vou vir aqui da costura pra dentro e da costura pra dentro, ó. Pra quem não sabe... Pra quem não sabe usar a regrinha de caixinha de leite, é ao contrário que a gente usa, tá? Ó, o final da régua fica aqui na minha mão, ó. E eu vou entrando, se eu quiser 5 por 5, ó, eu marco 5 na linha e 5 na outra linha e traço aqui, ó. É assim que utiliza a regrinha. As meninas me perguntam também como utiliza a regrinha de caixinha de leite. Porque tem uma outra régua no mercado que ela tem uns furinhos. E eu preferi fazer 100 furinhos que, ó, já fica marcado certinho, ó. Então, da costura pra dentro, é 8,5. Tem o 8, depois tem um pontilhadinho. 8,5. Da costura pra cima, 8,5. Da costura pra cima, e aqui eu tenho que virar, ó. A hora que eu vejo o 8 mais 1,5. O 8 mais 1,5. Bater os dois lados, aí eu posso riscar. Aí eu risco os quatro lados. Depois eu vou abrir e vou costurar em cima da linha, eu não recorto, tá? Pra eu ter a medida certinha dessa caixinha de leite que eu vou precisar aqui. Então, ó. Junto aqui, quem quiser faz aquela linha na diagonal, que já tá acostumada, né? Aí vocês vão fazer do jeito que vocês estão acostumadas a fazer a caixinha de leite. Fazer aqui, puxar desse lado e fazer outra caixinha de leite aqui também. Aí eu vou costurar aqui em cima da linha, tá, gente? Em cima da linha que tá riscada aqui, eu passo a costura. Deixa eu tomar uma costura pra um lado até pro outro. Pode fazer o forro com tricoline, pode fazer o forro com nylon. Pode fazer o forro do material que vocês quiserem. Não tem preferência nenhuma. Nylon emborrachado. Se quiser um pouquinho mais de estrutura, faz com nylon dublado. É, o soft color. Soft color é aquele que tem um lado, ele é de uma cor, do outro lado ele é a outra. Lá no... Eu não sei se ainda tem dele no site. Tinha o vermelho com preto e o caramelo com salmão. Que é, um lado é fundo, outro lado é frente. Ó, agora que eu já costurei em cima da linha, agora sim eu posso recortar esse excesso aqui de material, tá? Bete, um beijo, minha amiga querida. Quase que eu não te vejo hoje, hein, Bete. Quase que eu ia levar um pito, hein, Bete. Quem na... Ai, meu Deus, nem fala da Mega, que eu já tô... Que eu já tô que tô. Quem vai na Mega, gente? Fala aí pra gente. Manda coração aí quem vai na Mega. Vamos ver. Não vai, Ana. Vai lá ver a gente, amiga. Tão pertinho? Também não vai, Fernanda? A Diná vai, né, Diná? Ah, agora a Ceaba vai. Fabiola não vai poder ir. Ó, então o fogo ficou pronto aqui com essa abertura aqui que eu espero que não esteja pequena. Tá? Ah, outra coisa, gente, que eu não falei, né? Quem quiser fazer um outro bolsinho aqui, enfim, pode incrementar aí a peça de vocês, tá? À vontade. Bom, forro pronto, parte externa pronta. Eu vou colocar aqui direito com direito. Então, ó, o forro eu viro pro direito e a bolsa deixa do avesso. Vocês vão lá ver a gente, né? Ah, então tá bom, Lídia, vai sim. Ó, o forro eu vou virar pro lado direito, tá? Luzia, cofrinho! Você vai com o cofrinho cheio pra gente lá, hein, Luzia? Tomar, pagar um café, um pão de queijo lá. Ah, ô, gente, aqui eu tenho que colocar um lado do botão, nesse forro aqui. Ah, mas eu vou colocar depois, né? Vou colocar depois porque vai tá aberto ainda e eu prefiro colocar depois pra poder passar. Então, ó, esse aqui é o direito, deixa eu virar um pouquinho pra cá, ó. E eu enfio direito com o direito da peça. Como eu não tenho bolso pra nenhum dos lados aqui, eu vou posicionar aqui na posição normal, aqui que eu quiser, tá? Ó, eu venho aqui, uno, costura com costura aqui, abro a costura e prendo. Vou do outro lado, prendo aqui, ó, na outra lateral, costura com costura, abro e prendo. Não, essa aqui é a bolsa, não é necessário, não. Ó, agora eu vou passar a costura na boca da bolsa aqui, tá? Pode passar inteirinha essa costura sem deixar abertura porque o forro já tem abertura. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Abre a costura pra não ficar grosso na hora ali de rebater, tá? Abre. Quem não tiver prática, prende mais, põe mais cliques. Cuidado pra essa parte do sintético aqui, da boca, não vem puxando ele não, tá, gente? Porque sintético fundo de malha, dependendo do jeito que você corta, ele tem muita elasticidade, muito, muito mais que tecido. Então, não vai puxando ele não, tá? Só vai acertando aqui, ó. Vai passando. Tô abrindo as costurinhas aqui, que é a costura de encontro aqui, de união da lateral. Deixa eu ver se tá tudo bonitinho. Se você não tem habilidade pra fazer a costura com o pé de máquina certinho, usa o guia magnético. O guia magnético ajuda bastante pra gente não ultrapassar essa medida. Porque tudo é calculado na medida de um pé de máquina. Se você aumentar ou diminuir essa medida, às vezes pode dar algum probleminha, algum errinho, tá? Ó. Pode fazer essa bolsa também no PVC, decorama, vai ficar lindo. Fica linda. Ó. Vou desvirar ela aqui. Parece que tá faltando alguma coisa, mas não tá não, tá, gente? Isso mesmo, Luísa. É, estrende com a alça, é isso mesmo. Eu não gosto de fazer aquele tirantezinho que prende na boca da bolsa e põe a meia argola, tá, gente? Eu, Aline, não gosto. Não é que fica feio, não, tá? É gosto pessoal, não é que fica feio. Eu que não gosto daquele tirantezinho, tá? Por isso que eu sempre invento moda, sempre invento de outro jeito, pra não precisar fazer aquele tirantezinho. Sabe aquele tirante que a gente faz no... Desde quando a gente... Todo mundo já trabalhava só com tecido e faz aquele tirantezinho pra pôr nessa lateral aqui. E aí, depois ele fica virado pra fora, a gente desvira, rebate tudo junto. Eu não gosto daquele jeito lá. Mas aí, quem gosta, pode fazer. Antes de colocar o botão, eu vou rebater essa costura aqui da boca, tá? Vou rebater essa costura. Então, ó, nesse... Todo esse passo aqui, quem vai fazer com o fundo que não precisa de fogo, não precisa fazer esse passo que eu tô fazendo aqui, tá? Nem na lateral aqui, ó, que eu costurei lá na outra, que eu fiz com cedro, eu não coloquei nem viesse. É só cortar a pontinha bem retinha, depois que a gente faz a costura, que não fica feio, tá? Deixa eu abrir essa costura aqui. Poderia ter feito essa boca aqui com a técnica do virado também. Vira, cola, coloca avesso com avesso aqui e cola a boca e só passa uma costura. Mas aí, dessa vez, eu resolvi fazer desse jeito aqui. De quem que a Cris tá falando, gente? De mim? Que lindezza essa etiqueta, Vera! Você viu? Na outra eu esqueci, mas é que eu fiz correndo, minha amiga. Eu calculei, medi, cortei, cortei e fiz uma peça piloto das... Das três às sete. Ô, Jesus! Vou fazer... Vou fazer uma... Uma seleção de uma ajudante aqui, quem sabe. Olha, gente, que gracinha! Tá molinha essa peça e era assim que eu queria fazer pra vocês verem a diferença, tá? Vou rebater aqui, primeiro, antes de colocar o botão, tá? Vou colocar... Deixa eu pôr aqui, pra laçar a lateralzinha aqui, o retrocesso. Ó, ajeita bem bonitinho aqui, tá? Tá falando de mim, Cris? Por que você tá me elogiando tanto assim, meu Deus do céu? Ó, vem, passa a costura bonitinha, retinha aqui, tá? Quem não tem habilidade, usa o guia. Calcadores com guia pra máquina industrial. Existem calcadores com guia para máquina doméstica. É muito bom calcador com guia, tá, gente? Tem o pé manco, tem aquele com guia que dá uma reguladinha aqui na máquina doméstica. Usei muito aquele lá. Essa bolsa tá show, né, Simone? Eu tô fazendo um jeitinho mais moderninho, tá? Mais moderninho de fazer a bolsa. Quero ver se vocês vão gostar desse jeito aqui. Eu achei bem fácil. Por incrível que pareça, na correria e no supor que eu consegui fazer um modelo fácil. Sem complicar muito. Eu tava quase complicando aquele bolsinho de dentro, tá? Ah, tá bom! Entendi, Cris! Tava entendendo. Eu falei no começo pras meninas que eu, em comemoração a um ano de parceria, vou disponibilizar a aula da mala lá no curso. É você colocar lá pra elas. E aí, gente, tava quase complicando. Mas aí, eu pensei, não, meu Deus, eu preciso aprender a facilitar as coisas. Gente, esse doll aqui é uma delícia. Podia ter pedido mais dele. Eu não sabia que ele era tão bonito assim, não tava dando nada pra ele. E ele é bem molinho. Sabe aquela bolsa que precisa ser molinha? Escolhe o doll, gente. Ele é uma beleza. Porque tem bolsa que precisa ser molinha, né? Ó. Passei aqui, tá? O forro ainda aqui tá aberto. Por quê? Porque nós vamos colocar o botão de imã. Botão de imã com rebite, tá, gente? Botão de imã com rebite. Tem lá no site da Cris, do dourado e o prata. E tem a matriz pra ele também. Eu acho que tem, né? Aí, eu esqueci a partinha de cima do botão. Ela caiu na hora que eu derrubei tudo, né? Deixa eu ver. Vamos ver. Baixar um pouquinho aqui. Peraí, só um tadinho pra eu pegar a tampinha do botão, que deve ter caído no chão. Vou pegar outra, depois eu procuro. Que esse cantorier meu aqui, tem tanta linha no chão hoje, me vai me dando um sufoco. Linha no chão. E aí, a gente precisa achar o botão, né? A gente acha o prata e a gente acha tudo quando... Achei. Peguei, prontinho, prontinho. Voltei. Estamos voltando. A nossa programação normal. Bom, aqui, vou fazer o seguinte. Vou marcar o meio aqui, ó. Vou marcar o meio. Daqui, daqui. Ó. Vou pegar aqui. Não tô de uniforme hoje. Marcar o meio aqui. Vou fazer um pontinho aqui. Vou fazer aqui em cima, que aí eu vejo também na frente. E aqui. E vou pegar costura com costura e marcar o meio da parte de trás também. Na parte de trás, eu só vou marcar pelo lado de dentro. Aí, na parte de trás, ó. Essa parte aqui que a gente pôs a etiqueta e a frente. Aqui, as costas, ó. Na parte das costas, eu vou posicionar o botão aqui. Então, é só eu vir aqui, ó. Peraí que tá caindo esse celular. Tá quase caindo, meu filho. Aí, isto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Peraí. Calma aí, gente. Deixa eu ajeitar ele aqui. Deixa eu ajeitar sem cair a live. Ai. Senhor. Aí. É que ele... Ele tem o botão de... Os botões vêm até quase no meio. E aí, ele fica pesando, coitado. Pra um lado. Olha. Que eu tô até tombando. Ó. Venho aqui na parte de trás. Então, eu marquei o meio aqui. Pego o gabaritinho. Porque um lado do botão é rebite. A parte da frente é com rebite. Com rebite. E a parte de trás é com garrinha. Igual aquele botão normal. Aí, se você não tiver esse, você vai usar o botão de imã normal, tá? Eu quis colocar esse porque ele dá mais uma puxadinha. E dá uma puxadinha a mais na peça, na frente. Dá aquele formatinho que eu quero. Que fica um meio bem, bem puxadinho. Ó. Eu enfio e tiro a pontinha, ó. Pra não fazer um rasgo grandão. Aí, eu só faço assim, ó. Pra cortar de uma vez, tá? Aí, eu venho aqui com a parte que é de encaixar aqui. E ponho o gabaritinho de metal. E vou dobrar as perninhas. Tá? Ó. Aí, o botão fica aqui. Aí, pra eu saber a altura certinha que vai ficar, ó. Então, aqui, ó. Eu encaixo a parte da frente. E depois, Jesus, me ajude pra tirar um imã do outro. E aí, eu venho aqui, ó. Bem na reta do pique que eu fiz do meio. E uno aqui, ó. Ponta com ponta. Pique com pique. E vou fazer uma marquinha aqui. Ó. Vou ver. Aí. Fazer uma marquinha aqui, pra eu ver a altura certinha. Da onde eu vou colocar o botão aqui, ó. Aí. Pode tirar isso aqui? Só uma oração muito forte. Aí. Tirei. Aí, eu vou vir aqui. Vou fazer o furo. Aonde eu marquei aqui, ó. Fazer o furo. Pode furar com balancinho. De um lado pro outro, tá? Quem for colocar o botão de imã comum, vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Não vai me furar a parte da frente, hein? Pelo amor de Deus. E vai ter que pôr duas etiquetas depois pra tampar. Você não vai fragar a borça, hein? Ó. Enfia daqui. E sai aqui, ó. E ele tem o acabamentinho aqui, ó. Bonitinho. E a gente pega aquela... Aquela famosa tábua de carne. Que tem um balancinho nela. E... Ai, senhor. E peso. Me dá deixar aqui no chão, né, gente? Pra não sofrer. Aquela tábua de carne que o Gerson gosta dela. Ó. A matriz do botão de... Desse botãozinho é assim, ó. Esse lado encaixa o macho. E esse aqui encaixa a partinha da calotinha. Aquela calotinha da calamento ali. O Gerson gosta da tábua de carne, né, Cris? Encaixa aqui, ó. Ô, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Toma cuidado com isso daqui do balancinho, ó. Você abaixa aqui, ó. Vou abaixar. Tá? Tá vendo que tá sobrando ainda um pouquinho? Então, eu tenho que apertar aqui, ó. Tá? Pra quê? Pra eu não apertar mais do que o meu botão vai suportar. Principalmente ilhós. Ilhós. Aquele botãozinho 80, você esmaga o botão. Você regaça o botão. Ilhós. Você regaça o ilhós. Que ele chega até trincar. Se você não fizer isso. Tem que ajustar, tá? Toda peça que a gente vai colocar tem um ajuste diferente no balancinho. Ai. Aí. Tá? Se não... Se você apertar muito, você racha até essa calotinha aqui. E racha, viu, gente? Porque o metal, ele é oco, né? Ó, então ficou assim o botãozinho de fechamento, tá? Nessa parte aqui, gente, do Montana, o que que eu fiz aqui, ó? Vou mostrar pra vocês que eu fiz um outro sistema. Porque como a parte de trás, ela não tem... Porque eu não tenho fogo, né? Pra eu colocar a parte de trás. A parte de trás não tem acalamento igual no bit. Então, eu tive que colocar igualzinho. Eu vi lá na bolsa do site, ó. Inclusive, se você quiser... Ó, tá vendo? Essa... É um retângulo. Aí, eu prendo o botão. Aí, depois, eu só dou uma arredondadinha na ponta. Se você colocar o botão simples, tanto aqui quanto aqui, você pode fazer esse mesmo fechamento aqui, tá? Aí, você cola um do outro atrás pra tampar o acabamento do botão. Coisa que eu não fiz aqui. E faz o outro lado também, se você não tiver esse daqui. Com acabamento, tá bom? Vamos tomar uma aguinha, porque eu já tô com a boca seca. Depois que eu aprendi que tem que regular o balancinho, nunca mais deu ruim, né, Fernanda? Tem que regular, gente. Tudo. Rebite, então. Ó, olha o outro modelinho de bolsa aqui, ó. Se você quiser fazer esse modelinho aqui, ó, tá pronto, tá? Esse modelinho aqui tá pronto, ó. Ela fica mais abertinha aqui na boca. Só que não é isso que nós queremos, né? Então, agora, vamos para a parte das alças e vender o negocinho. O que que eu fiz aqui, gente? Peguei. Peguei, peguei, peguei. Ai, de novo, Jesus. De novo. Aqui. Eu levantei que pega o balancinho e esqueci. Aqui, vou pegar, ó. Essa parte aqui, depois eu vou usar ela. E essa parte aqui, depois eu vou usar ela. Vou deixar aqui junto com a bolsa. Ó, eu fiz um acabamentinho para as alças. Bem simples. Fiz a mão correndo. Outro dia, a Cris também fez um nas alças dela. Ela pôs até o molde lá para vocês, tá, gente? Quem gosta de baixar molde, pode baixar. Então, mas eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Eu vou utilizar o mosquete de... De três centímetros. Então, essa minha alça aqui, ela tem quatro centímetros. Então, eu preciso reduzir essa alça para ela caber no mosquete de três, tá? Porém, o meu mosquete de três, eu só pedi um parzinho e acabou o seco. Aí, eu vou pedir de novo e depois eu vou colocar nessa alça. Mas eu vou demonstrar aqui para vocês como vocês vão fazer. Tá? Então, toda a alça, toda a parte de montana, eu sempre ponho reforço. Então, eu cortei nesse moldezinho aqui, quatro pedaços do montana, certo? E aí, o que eu faço? Venho aqui, pego a minha cola. Ah, primeiro deixa eu explicar como faz o molde, né? Ó, então, a minha alça tem quatro. E o meu mosquete tem três. Então, eu fiz um molde de cinco centímetros de largura, porque ele tem que ultrapassar a alça para poder costurar e não aparecer a ponta das alças, né? E aí, eu fiz ele cinco por... Cinco por oito, mais ou menos, tá? Cinco por oito, ó. Você faz um retângulo de cinco por oito. Aí, você dobra o seu retângulo ao meio. Aqui na extensão maior. Esse meio aqui, ele tem que medir três centímetros, tá? E depois, é só dar uma arredondadinha, tipo um coração. Só que tem que pensar que esse lado tem que ficar igual esse, ó. Então, você fizer num papelzinho mais molinho, ó. Você dobra assim, um quarto. É tudo espelhado, tá? Quem quiser também baixar o molde da aula da Cris, tem uma aula da Cris lá que tem. Levanta a câmera, fia. Mas tá boa, sim. Dá pra ver. Ó, aí, eu vou passar aqui pra poder dar o reforço na alça. O... Vocês sabem, faz tempo já que eu uso essa técnica. Desde quando eu fiz a... Fiz a alça da bolsa Caribe. Faz um ano e pouquinho já que eu fiz. Não. Faz um ano e pouquinho, não. Faz um ano, mais ou menos, que eu fiz, que eu pensei de colocar esse reforço aqui. Eu guardo os retalhinhos de viés, de gorgurão, e coloco ele aqui, ó, pra reforçar. Por quê? Eu não sei o tanto que essa pessoa vai usar essa peça e o quanto de peso que ela vai colocar. E o mantana sozinho, eu, sinceramente, não confio, tá? Então, eu coloco sempre aqui, ó, colo com cola de contato. E aí, depois eu passo de novo a cola aqui, ó. Então, nos quatro lados, por quê? O viés de gorgurão, ou fita de gorgurão, né? Ele vai... É... Não vai permitir que rompa. Por quê? Mesmo porque eu vou passar uma costura aqui, né? E depois que a gente passa a costura no montano, a gente picota ele. E pode ser que ele, com o tempo, ele venha a ceder. Então, pra garantir, ó, eu ponho... Só deixo um meio centímetro sem colar aqui nas extremidades, pra não aparecer, tá? Aí, passo cola por cima dele também. Aí... Depois, eu vou passar esse moldezinho aqui, a mão mesmo, pra vocês lá, junto com os arquivos lá do grupo. E vou fazer a mesma coisa desses dois lados aqui. Porém, esses outros são pra colocar... Dois são pra colocar na bolsa, e dois são pra colocar na alça, tá? E vocês viram que aquela alça, eu não fiz uma fita única, eu fiz com regulagem. Já vou explicar pra vocês como faz a regulagem, tá? Aí, eu venho aqui, tirar tudo isso daqui, daqui, tudo isso daqui, tudo isso daqui, tudo isso daqui, tudo isso daqui, calma aí, deixa eu tirar um pouquinho de coisa, gente, porque agora lotou de novo a mesa. Aline, tá ruim, levanta a câmera, tá bom, vou levantar, gente, então tá bom, tá bom, tá bom. Aí, tá bom, assim? Ó, essa parte aqui vai ser da meia argola. Por que que eu vou colocar a meia argola? Porque mosquetão é casadinho com a meia argola. Geralmente. A não ser que eles tenham uma briga, uma separação, e o mosquetão vai fazer par com outra pessoa. Mas, geralmente, o mosquetão é casadinho com a meia argola, tá? Então, meia argola, encaixa o mosquetão aqui, certo? Eu não colei tudo, ó, só colei essa parte aqui, essa parte tá aberta, tá? Só dei uma prendidinha, assim, só pra manter no meio, vincar o meio ali. Encaixo aqui, ó, a minha meia argola também é de três. De repente, você fala assim, ah, mas eu só tenho minha argola de dois, dois e meio. Pode usar também, só que aí você vai ter que diminuir esse espaço aqui, ó, pra poder caber no dois e meio lá, tá? Então, você corta o seu retângulo e diminui o espaço pra dar o tamanho da sua ferragem, tá? Esse meio aqui é do tamanho da sua ferragem. Ai, ai. Ó, aí eu vou vir aqui na lateral, onde tem a costura aqui, ó, e vou posicionar aqui, só que antes eu vou passar cola também. Então, ó, vou passar aqui, deixa eu ver mais ou menos o tanto que eu vou prender, ó. Vou vir aqui e vou passar um pouquinho de cola, um quadradinho mais ou menos, de dois centímetros por dois. Quem quiser marcar antes, ó, eu passo do lado de dentro, do lado de fora, nessa parte aqui, só pra depois ficar no lugar certinho. Tem gente que vem aqui, faz a marcação, passa a cola exatamente na marcação, né? Depois cola, faz tudo certinho. Aqui e do lado de dentro também, na lateral, tá, gente? Onde tem as costuras. Aí, eu vou vir aqui também, ó, e vou passar cola aqui na pontinha, lembra da bolsinha aqui, ó, dessa bolsinha? Então, ficou a asinha da bolsinha aqui, solta. Então, eu vou passar cola aqui, ó, mais ou menos um centímetro de cola aqui, ó. Passo aqui. E passo aqui também, ó. Estico aqui, ó, a asinha, ó. Sei que é preto, às vezes, não dá pra ver muito bem, né, gente? Só que eu achei que o preto ia ficar mais bonito, ó. Passei desse lado, passei desse. Espera secar um bocadinho. Aí, antes de eu colar e enquanto seca, todas essas colas, o que que eu vou fazer? Vou puxar aqui esse forro e já vou costurar ele, esse forro, pra poder eu trocar a linha, que agora eu vou colocar a linha preta. Então, já posso fechar, porque eu coloquei o botão, tudo certinho. Então, ó, já posso fechar aqui, essa parte do fundo. Passar uma couturinha. Mal, você chegou, Mal. Eu tô fazendo aquela bolsa que você me mandou, que você me mandou, você lembra? No Instagram, acho que você me mandou. Não tá igualzinha, né? Não tá igualinha. A Elizabeth também pediu dela. Lá do Alibabá. Ó, vou vir aqui e vou fechar aqui, tá, gentem? Gentem. Dobrei a pontinha do forro pra dentro, que fica aquela aberturinha. Segurei aquela abertura do forro, que eu tô fazendo agora. Ó. Ó. Não viu o preto, onde tava preto? Deixa eu ver. Ó. Ah, não viu nada o preto? Eu vou pôr mais pertinho, pra vocês verem, ó. Essa parte aqui é o forro, ó. É que vocês falaram pra colocar mais pra cima, eu coloquei. Aí, ó. Tá? Fechei o fundinho do forro. Fiz essa costura aqui, ó. Porque enquanto eu tô com a linha preta, ó. Fez volume aqui o ar dentro. Tá? Passei cola aqui, ó. Passei cola aqui. Passei cola aqui. Passei cola aqui. Vim aqui, ó. Nessa parte aqui, que é a do bolsinho. Essa parte da asinha, ó. A parte que tá, ó. Passei um pouquinho de cola aqui. Só um centímetro, mais ou menos. E aqui também, ó. Tá? Que é essa parte da necessaire, da parte de dentro. E também, fiz aqui também, ó. Tá bom? E dobrei só um pouquinho, só pra vincar aqui. Mas não tô dobrando tudo pra deixar aqui aberto, pra encaixar lá. Agora, eu posso pegar... Deixa eu ver aqui. Uma posição melhor. Ó. Deixa eu ver minha cadeira pra frente, que eu tô muito pra trás. Aí. Ó. Agora, gente. Eu faço o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui dentro. E vou ver se o meu zíper... Se eu tô olhando pra bolsa, ó. E o meu zíper tá fechando pra esquerda. Que é o zíper do bolsinho. Então, tá na posição certa, tá? Se tiver do outro lado, você vira. Aí, vou colocar aqui. Aí, eu vou vir aqui. E vou... Eu usei cola de contato. Cola de contato. Que é aquela cola de sapateiro, tá? Ó. Vou vir aqui. Eu só vinquei aqui no lugar que é a meia argola. E aqui tá aberto, ó. Tava, né? Mas ele fechou sozinho. Peraí. Desgrudar aqui. Ó. Fica um viés pra cá, um viés pra cá. Tá? Vou vir aqui e vou encaixar aqui, ó. Eu deixei, ó. Dessa ponta do vermelho pra cima, mais ou menos um centímetro e meio. Tá? E é do gosto de cada um, né? Vai deixar assim, ó. E aí, eu abraço aqui. Tá? Então, eu abraço. Tanto as frentes, quanto as costas. E é importante eu vincar o meio aqui, ó. Pra eu saber exatamente se eu tô dobrando. Porque quando eu passar a costura de um lado, vai ter que ir pro outro, né? Automaticamente. Então, ó. Fica assim, tá? E tem que ter o viés lá dentro pra poder dar esse reforcinho aqui nessa parte. Aí, ó. Eu vejo se tá retinho, né? Venho aqui, ó. Com essa parte, ó. Levanto um pouquinho. Na parte interna. Venho com a asinha da Necessaire. E encaixo ela um centímetro, mais ou menos, lá pra dentro dessa... Desse... Não sei como que chama isso daqui. Acho que é tirante, né? É tirante. Espera de alça, tirante. Ó. Assim, ó. Tá? Deu pra entender? Deu pra ver bem certinho? Não repara nas unhas sem fazer. Vou esperar vocês responderem. Qualquer coisa eu explico de novo. Deu pra entender aqui com o clipão? Isso, tirante. A Cris falou que é tirante. Vê se tá bem no meio, se tá no encontro das costuras ali, tá, gente? Eu passei pouca cola, eu acho. Não tá parando. Ok. Entendido. Sim. Geni falou sim, a Michelle falou sim, deu sim, a Márcia, então tá bom. Do outro lado a mesma coisa, ó. Tá vincado o meio, as duas extremidades eu sei que vai bater certinho lá no lugar que tem que ser. Então, ó. Eu venho com ela aqui, do mesmo jeito, ó. Ponho aqui, deixo mais ou menos lá o mesmo tanto, né? Centralizo. Tá fácil centralizar aqui porque eu tô bem na costura, né? Então, tá fácil centralizar. Meio da lateral, deixa eu ver se tá mais ou menos no tamanho, tá? Aí, venho aqui, ó, levanto essa partinha aqui, um pouquinho, e encaixo um centímetro, a asinha da Necessaire, eu encaixo um centímetro pra dentro ali, ó. Ó. Tá? E agora, eu vou passar a costura. Aquela costura bonita, sabe? Aquela costura bonita com um... Sempre me surpreendo. Ó. Tá vendo? Já tá dando formatinho, ó. Bonitinha. Que bonitinha. Então, é importante tá colado aqui a parte interna, porque eu vou querer deixar o lado bonito da costura pra fora. E agora, eu vou trocar a linha novamente pela preta. Vamos trocar a linha. Entenderam, meninas? Do jeito certinho? Perfeito. Agora, se aba. Essa minha linha preta tá meio desbotada. Ah, minhas costas, tá mandando o assunto, assim, Jack? É... Pra eu comprar e costurar esse tipo de materiais, tem uma... Cadeira, fico muito ligada. Só pra ela, não sei se você sabe. É... Qual que é o modelo da minha, Jack? A minha é a mais simples, é a Jack F4, tá? Mas, olha, é... Qualquer máquina industrial, você consegue costurar melhor, assim, né? Do que na máquina doméstica, tá? Pode, pode fazer com qualquer material. Tecido, shine, lona, PVC, montana, cedro. Pode fazer com o material que vocês quiserem, gente. Tá? O que... Desse jeito que eu ensinei hoje aqui... É... Pode fazer até com tecido, que vai ser desse jeitinho aqui. Só que aí, os tirantes tem que... É bom fazer com sintético pra fazer desse jeito aqui, né? O tecido dá pra fazer de outra forma, mas dá uma sofridinha a mais. Eu acho, né? Um beijo pra Portugal, Losângela. Boa noite, Ângela. Tá bom, Gi? Ó, vou vir aqui, gente, vou fazer uma costura assim, ó. Deixa eu marcar aqui pra vocês. Ó. Ó, vou vir aqui, depois eu vou vir aqui, seguir aqui, seguir aqui. Ó, vou fazer uma costura assim, ó. Tá vendo onde que eu risquei? Fazer assim, tá? Porque aí eu prendo a parte de cima, prendo as laterais, prendo todo mundo, todo mundo fica preso. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou ter que abaixar, né? Ó, venho aqui. Aí, aí eu não dou o retrocesso aqui, tá, gente? Eu pego e faço um nozinho lá atrás. Deixa eu ver o que que tá prendendo aqui. Ah, tá. Agora, nessa hora, nessa hora, seria bom antes de começar a costurar, você pegar umas camadas grossas do material e fazer um teste do seu ponto da máquina, tá? Mas aqui nós vamos na sorte, porque se eu não apertar esse ponto lá embaixo, ele fica folgado. Ó, tô passando pelo direito, tá, gente? Como lá meu bolsinho tá coladinho, então ele não vai sair do lugar. Eu espero que não saia, né? Aí, aqui, ó, tem umas partes mais grossas, se precisar, se tiver com medo, vai com a mão, tá? Se, de repente, não ficar bom o seu ponto, você precisar refazer, pode desfazer a linha e aí tenta passar nos mesmos buraquinhos, tá? Começa, já encaixa ali nos mesmos buraquinhos pra não ficar a marcação. Se fizer assim, não tem problema. Tá passando fome? Tem lugar que a gente vai que já pensa em comer, né? Agora, se ela... Ô, Cris, manda um beijo pra amiga aí. E pra minha mãe e pro meu pai, pra você também. Ó, vou chegar aqui. Vou virar de novo e vou encaixar no primeiro ponto que eu fiz e vou avançar um. Ó, eu não vou dar retrocesso aqui, porque tá grossinho. Senão, além de tudo, ainda pode embolar tudo ali e eu ter que cortar tudo, ó. Vou puxar a linha lá da frente. Pra trás. Puxo a linha lá da frente pra trás, ó. Vai, não puxei. Puxei, você é bonita. Cadê? Aqui. Aí, fica as quatro linhas aqui e eu dou um nozinho. Dou um nozinho, corta e queima. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, tá, gente? Essa bolsa aqui não tinha como deixar os passos adiantados, porque não dava, não tinha como. Cadê meu isqueiro? Vou queimar aqui. Ó, pra não pôr o dedo, coloca o próprio isqueiro assim, tá? Deixa eu mostrar aqui pra ver se dá pra ver, né, no preto, ó. Ah lá, tá dando pra ver, ó. Tá vendo a costura aqui? Ó, e prendeu essa parte aqui de trás também, tá? Por isso que tem que deixar um centímetro ali, pra não ter perigo de não pegar. Tá vendo? Ficou um pouco tortinha pro lado de dentro. Ó, mas pela frente tá certo. E aí, vamos passar do outro lado da mesma maneira. E pra prender a alça, eu vou mostrar pra vocês como faz a regulagem desse tipo de alça aqui. Porque aí eu pensei, falei, ah, mas eu queria tanto fazer uma alça que tivesse regulagem. Eu não gosto de alça sem regular, né? Porque às vezes você quer colocar a bolsa tanto tiracolo ou na transversal, né? Quem anda de moto aí. Não faça essa costura aqui muito na beiradinha, tá, gente? Se quiser facilitar, faz um risco ali igual eu fiz. Ai, passei um ponto. Hum, acredito. Pera aí. Tirar, desfazer esse pontinho, senão vai ficar com defeito. Por pra cá, só vai cair tudo que tem aqui. Ficou só com furinho, mas é melhor do que ficar com ponto, né? Vou colocar aqui de novo, ó. Encaixa com a mão no penúltimo ponto que eu fiz. Concentração, muita concentração na parte grossinha vai com a mão, segura, vai rodando aqui. Ó. Concentração pra ficar mais bonitinho possível. Estraguei ali que eu fiz uma, dei um ponto pra frente a mais. Deixa eu ver onde que eu coloco aqui. Aqui. Centraliza, volta onde você começou. Esse eu fiz retrocesso, esqueci de dar um nozinho. Ó. Depois eu queimo aqui também. Dei uma... Passo um pouquinho a unha assim, pra ver se fecha um pouquinho, pelo menos, o buraquinho que eu fiz errado ali. Ó. E passo desse outro lado, aqui também, e aí segura essa outra parte aqui, tá? Então, é muito importante você encaixar até aqui, assim, ó. Até um centímetro, até mais um pouquinho, essa asinha aqui da Necessaire. Pra depois, não ter perigo de não pegar nessa costura, tá? Não faz a costura muito na pontinha, mas também não faz muito longe. Meio pé de máquina, essa costura da parte pretinha aqui tá bom. Ó. E aí, eu já vou ajeitando aqui a bolsa, ó. Eu vou ajeitando aqui. Já vou, ó. Ela vai fazer mais ou menos um vinco aqui, bem na reta da onde termina aqui. Vou explicar pra vocês a alça, tá? Aqui eu não vou colocar o mosquete, mas depois eu coloco, ó. Dou uma vincadinha aqui nela. Pra ela já ir pegando o formatinho, tá? E fecho aqui. Ó. Tá? Então, essa aqui é mais molinha e a outra é mais durinha. Agora, eu vou explicar pra vocês como faz a alça com regulagem. Então, eu vou cortar um metro mais quarenta. Então, ó. Vou pegar aqui, ó. Um metro. Mais quarenta. Quem não quiser fazer... Opa. Peraí que eu cortei errado, gente. Deixa eu ver. Aqui. Quarenta. Mais um metro. Aí, você vai fazer o seguinte. Um lado, você vai fazer... Aqui, ó. Encaixa o mosquete aqui. Deixa eu ver se eu alcanço aqui. Um mosquete prata mesmo, pra mostrar pra vocês. Ah, tá aqui na bolsa pronta, né? Deixa eu tirar aqui a bolsa pronta. Linda, né, Bruna? Também gostei. Aqui, ó. Vou encaixar. Onde eu encaixei a minha argola, eu vou encaixar o mosquete, tá? Aí, vou colocar também a fita de gorgurão aqui. Então, tem duas partes, né? Ó. Então, essa menor e essa maior vai ficar com... Vou colocar aqui, vou prender, ó. Quando a gente coloca a alça, a gente tem que centralizar ela bem nesse lugar, que é mais gordinho, pra não aparecer as bordas. Eu queimei, mesmo que essa alça vai ficar escondida aqui. Eu queimei, tem que ficar segurando. Essa alça de poliéster tem que ficar segurando bem, bastante tempo o isqueiro, pra queimar mesmo, tá? Ó. E aí, vai ficar com o mosquete aqui na ponta. Certo? E na outra ponta, então, a parte maior e a parte menor, vai ser feita do mesmo jeito. Deixa eu pegar aqui a outra parte, ó. Essas duas partes aqui. E vou fazer aquela mesma costura que eu fiz lá. Tipo um D, uma letra D. Nesse formato aqui, é tipo uma letra D, né? Depende do formato aí do seu. Ó. Fica assim. Aí, aqui, em uma, em uma das pontas, ó. Então, vai ficar uma menor e uma maior. Na ponta menor... Não. Na ponta menor, eu... Esse material, essa alça aqui é a alça de poliéster escampada. O material da bolsa é o doll, o sintético doll. E o outro é o... 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 Cedro. Tá? Ó. Mas pode fazer com qualquer material. Desse lado aqui, eu viro. E a... O arremate, tá? Tem sempre um lado que a gente faz a costura mais bonita, né? Apesar de que não vai ter muito lado, mas, de um lado, se você fizer a costura bonita, você deixa o lado do direito e, pelo lado do avesso, você faz uma dobrinha de um centímetro. Eu passo duas costuras paralelas aqui, tá? Deixa eu prender aqui. Ó. Eu passo duas costurinhas paralelas aqui. Aí, fica uma ponta com o quadro. Esse aqui é o quadro, que nada mais é que um... Parecido com o regulador, só que sem a regulagem do meio ali. Do... Na outra ponta da outra alça, eu vou encaixar aqui, ó. Encaixo no quadro. De baixo pra cima. De cima pra baixo. Encaixei no quadro. Puxo uma folga aqui. Vou vir aqui e vou ver, ó. O lado que tá... Ó. O lado que a alça tá pro lado direito aqui, o arremate tá aqui atrás, ó. A dobrinha tá aqui atrás. Então, tá do lado direito. Eu venho com essa aqui. O regulador tá do lado direito também, ó. E eu, dois lados pra cima, eu encaixo de cima pra baixo aqui, nesse quadro. E aí, vai voltar lá pro regulador. Eu dou uma folga aqui no regulador, ó. E encaixo de novo. De baixo pra cima, aí eu venho de lá pra cá, ó. Daqui pra lá. De baixo pra cima. De baixo pra cima. Do mesmo jeito que eu enfiei a primeira vez. Passo por dentro do... Deixo o negocinho lá dentro. E passo de cima pra baixo. Essa pontinha aqui. Essa parte aqui da folga tem que ficar assim, ó. E essa pontinha que eu tô puxando agora, é que eu vou queimar. E vou também fazer um arrematezinho dela pra dentro. Faço duas costuras aqui. Uma paralela com a outra. Ó. E prendo aqui, ó. Bem nesse meinho aqui fica preso. Por quê? A regulagem vai ficar aqui nessa parte de cima, ó. Certo? Aí vai ficar assim. E aí, depois... Ó. Depois a alça pronta vai ficar assim, ó. Tá? Ó. Aqui. E o acabamentinho aqui pra trás. E esse acabamentinho aqui pra trás também. E as duas pontas aqui. Então, eu tenho uma alça com regulagem. Essa alça não fui eu que inventei também. Eu vi do site também, tá? Eu tava olhando umas bolsas que tem essas alças coloridas com esse negócio aqui. Desses sites ali, Babau, Wish, esses sites assim. Mercado Livre. E tem essa regulagem aqui também. Aí, quando eu vou encaixar aqui, ó. Vou encaixar nessa que eu fiz agora. É linda essa alça, né? Chegaram várias cores lá no site. Várias estampas. Ó. Ó. Essa alça aqui até pode colocar rebite, tá? Mas a Cris falou que não era muito bom colocar, não. E eu... Essa daqui não é tão dura quanto a 100% poliéster. Ela é um pouquinho mais maleável. Eu tenho medo um pouco dela desfiar no buraquinho do rebite. Mas eu acho que fica bem preso, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. Essa aqui é uma bolsa molinha mesmo. A proposta dela é ser molinha, ó. Ela é maleável. Ela é molinha. E aí, aqui, ela fica assim. Tá, ó. Opa. O fundo dela ficou de outra cor. As costas dela ficam assim, ó. Ela é aquela bolsa que fica bem molenga, que fica bem... Meio até meio enrugadinha, essa. Ó. Tá? Porém, essa daqui já fica mais estruturadinha. Já fica mais durinha. Tá? O doll, ele tem essa característica de ser mais molinho mesmo. E aí, vai do gosto de cada um. Ó. Assim, assim, assim. Ó. Essa daqui já fica mais durinha. Tá vendo? O soft color, ele é um pouquinho mais maleável que esse também. Vai dar certo também. Tá? E aí, depende do gosto de vocês, do que material que vocês têm. E do gosto da cliente também, né? Deixa eu pôr as duas assim, ó. Dá uma desamacadinha. Eu gosto de bolsa molinha. Também. Ó. Ficou assim, assim, as duas. Certo, gente? Essa daqui com a alça fica meio... Meio pobrezinha, né? Mas ela ficou um tamanho bem bacana. Ela ficou maior do que aquela uma que eu fiz do Mickey, com a estampa da GWM. Deixa eu até medir aqui pra vocês... É... Sempre me perguntam o tamanho que ficou. Mais ou menos, ó. Depois de pronto. Eu posso medir aqui, ó. Aqui, mais ou menos, ficou com 25 centímetros. Largura. A altura ficou 22 centímetros, mais ou menos. E na lateral ficou com de 17 centímetros, tá? Ficou uma graça. Ficou um tamanho super bom. Cabe bastante coisa, ó. Não é muito pequena, não. Nem aquela bolsa muito grandona, tá? Pra quem não gosta de carregar a bolsa muito grande, é ideal. Eu já tô pensando nessa daqui pra mim, já. E aí, gente, o que que eu vou fazer? Quem tava aí no começo, viu que eu fiz uma mala. Terminei a... Tô terminando ela. Vou terminar ela hoje. Destoma um pouquinho. Eu fiz uma malinha. Essa aqui é a pecinha da semana passada, tá? Pra quem não assistiu a aula. Essa aqui é a necessaire dupla porta biju, ó. Tem as partes de colocar as bijus aqui dentro. E tem essa partezinha fofinha aqui também. Que eu dei uma... Dando uma desmontada nela. Hoje eu terminei essa mala aqui, ó. Deixa eu pôr ela aqui desse lado. Ó. Bem grandona, tá? Por incrível que pareça, é uma mala pra bebê. A mamãe que escolheu essa cor aqui. Esse aqui é o sintético nude lá do site. Ele é 0,9 milímetros, tá? Então, ele é bem... Um pouquinho mais rígido. Ele já fica mais estruturadinha. Porém, eu estruturei ela também com o... Como que ele chama? A espuma pack que tem lá no site da Cris também. Estruturei a parte das costas. E a parte da frente, como tem uma tela C, acaba ficando estruturada. Porém, a lateral eu não estruturei. Porque ela é aquele tipo de bala que dá pra gente fazer assim, ó. E dobrar ela pra guardar, tá? Ó. A gente faz assim e dobra ela pra guardar. Então, a lateral aqui eu não estruturei. Só coloquei sintético e fogo. Mas, como ele é durinho, ela acaba ficando mais armadinha. Fazer ainda um penduricalho pra colocar nela. E essa aula aqui dessa peça, dessa mala, o zíper termina aqui. Ela vai tá lá no site, na... Ela vai tá lá de presente pras meninas do Clube da Cris Ramos. Com as medidas, com a aula e tudo. E as meninas do meu grupo de modelagem, também eu vou disponibilizar essa aula pra elas com as medidas, tá? Aí, eu vou sortear... Eu ainda não tenho grupo que eu vou colocar disponível essa aula pra vender separadamente. Pra quem não tá nem num grupo, nem no outro, quiser comprar separadamente. Eu vou dar... Hoje, vou sortear uma aula dessa daqui. Pra vocês que estão aqui comigo, tá bom? Então, até aí que eu vou sortear... Hoje eu não tô com o computador aqui. É... Colocar zíper. Ó, ela tem uma forma de colocar um zíper... É... Como se fosse... Como se o zíper dela fosse aquela parte do zíper da Necessaire. Então, é um zíper de mais ou menos 21 centímetros, mais um terminalzinho pra ele, pra ele emendar ali. Só que, mesmo assim, ela fica com aquela parte meio aberta. Então, você emenda de um lado, emenda do outro. E ela fica com aquela parte ali meio aberta. Não, eu acho que não dá não, Inalisa. Não dá. Vai ficar bom, não. Acho que não vai ficar bom, não. É, não vai. Tá? Ela teria que ser com forro diferente do jeito que eu fiz o forro. Ela teria que ser com forro diferente. Não igual o da peça de fora. Ó. Gostou? Mal? Vou ganhar. Ó, então eu tô com o celular aqui também, na aula. E eu vou aqui, ó. Sem olhar, ó. Tá pra frente. Vocês estão vendo que tá pra frente ali, ó. Mas nem vou olhar pra não, pra não ser influenciada. E vou sortear aqui pelos comentários mesmo, alguém pra... Não tá disponível ainda. Eu não abri o grupo ainda. Tenho que juntar as partes do vídeo. E fazer o arquivo com as medidas, que ela não é por molde. Ela é por medidas. Porque ela é muito grande. Seria 300 folhos de molde, tá? Pra agradecer vocês. Pra agradecer a Cris Ramos pela parceria. Que tá completando agora um ano de parceria. E pra agradecer sempre pra vocês. Sempre estão aqui comigo. Sempre me prestigiam. Sempre compartilham. Sempre estão lá. As meninas do YouTube. Tem um povinho que de vez em quando é meio chatinho. Mas tem um pessoal bacana. Que sempre comenta. Todo vídeo a pessoa coloca um comentário lá. Eu não consigo responder. Oi, fulano, pra todo mundo. Eu sempre dou uma curtida. Vejo o nominho de cada um lá. Mas não consigo responder mais todo mundo. Tá bom, gente? Mas sempre tô agradecendo. Sou grata por vocês. Sempre tá aqui comigo. Oi, Isabel. Aline Oliveira. Ó, então vamos lá. Ó, vou puxar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nem sei se puxou dez. Vou puxar um, dois pra cima e vou apertar. Aline Oliveira. Consegui subir o nome dela. Ó, a própria que eu falei agora há pouco. Aline Oliveira. Depois me chama em box que eu vou dar a aula pra você dessa malinha aqui, tá bom? Vou te incluir no grupo. Tá? E aí depois quem quiser é só me chamar. Ainda não tá aberto. Mas depois, a semana que vem eu já abro esse grupo com a aula lá, tá? Quero uma dez. Tá bom, meninas? Então, um beijo pra vocês. Muito obrigada por sempre estarem aqui comigo. E... É, Anelisa, não dá mesmo. Obrigada, Ivete. Desculpa se eu não vi o comentário de alguém, se eu não vi a pergunta de alguém. Mas se você quiser me mandar a sua pergunta pela mensagem, aí é só clicar em mensagem que amanhã eu respondo pra vocês, tá bom? Gente, um beijo. Muito obrigada por tudo. E até a semana que vem. Obrigada a Gisele Sionado da GWM Estampas. Obrigada a Ateliê Cris Ramos. O Gerson, marido da Cris Ramos. E a Vera Guimarães com as etiquetas lindas e maravilhosas. Beijo pra vocês, meninas. Bom descanso e até a próxima. Ai, Nara, que pena. Beijão. Tchau, tchau. Não ganhou, Bete, hoje.